Deus quer falar com você. Não ignore. Aquilo que você tanto pediu em oração, será entregue essa semana em sua vida. Digite o aceito e receba esse milagre de Deus ainda essa semana em nome de Jesus. Meu filho, eu estou aqui. Eu vejo a sua dor e o peso que você carrega em seu coração. Eu quero que você saiba que eu estou sempre com você, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu entendo que você está passando por um momento de tristeza, e eu sinto sua dor. Eu quero que você saiba que não há problema em sentir tristeza. Ela é uma parte natural da vida, e todos os meus filhos passam por isso em algum momento. O importante é como você lida com ela. Eu quero que você saiba que eu amo você incondicionalmente, e eu estou sempre ao seu lado, pronto para ajudá-lo a superar qualquer obstáculo. Eu quero que você coloque sua confiança em mim e saiba que eu tenho um plano para a sua vida. Às vezes, quando você está passando por um momento difícil, pode parecer que eu não estou ouvindo suas orações. Mas eu quero que você saiba que eu estou sempre ouvindo e respondendo as suas orações de uma maneira que é melhor para você. Às vezes, a resposta pode ser um simples sim ou não. Outras vezes, pode parecer que a resposta é esperar. Eu quero que você saiba que, mesmo quando parece que eu não estou respondendo, eu estou trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para você. Eu quero que você se lembre de que eu sempre tenho o seu melhor interesse em mente. Eu quero que você saiba que eu sou um Deus de amor e misericórdia, e que eu sempre estou disposto a perdoar e ajudá-lo a superar seus erros. Eu entendo que a vida pode ser difícil às vezes. Mas eu quero que você se lembre de que eu nunca lhe darei mais do que você pode suportar. E sempre que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que eu estou aqui para ajudá-lo a carregar o fardo. Eu quero que você saiba que a sua vida tem um propósito e um significado. Você é uma parte importante do meu plano divino, e eu tenho um propósito específico para você. Eu quero que você confie em mim e siga o caminho que eu tenho para você, e eu prometo que você encontrará a felicidade e a paz. Lembre-se de que eu sempre estou aqui, pronto para ouvir suas orações e guiar seus passos. Eu nunca lhe abandonarei, e sempre estarei ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu te amo, meu filho. Confie em mim e saiba que tudo ficará bem. Eu nunca lhe abandonarei, e sempre estarei ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu nunca lhe abandonarei, e sempre estarei ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu nunca lhe abandonarei, e sempre estarei ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu nunca lhe abandonarei, e sempre estarei ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis.